Teca vai sentir as dores do parto no meio do mato e grita Alguém me ajuda! Meu filho tá nascendo! O bebê nasce pelas mãos de Maria Santa, mas Teca se surpreenderá ao ver que a criança é menina e menino ao mesmo tempo. Com a ajuda de Pitoco, Zé Inocêncio descobre o segredo de Du. Minha nossa! Mas então foi por isso que ele foi preso? Zé toma uma atitude radical. Você também vai ver nos próximos capítulos da novela Renascer, graças a um detalhe. Morena descobrirá que Pitoco é seu filho que voltou. E decide fazer uma surpresa para o filho. Tudo poderá acontecer quando Teca estiver caminhando com Du pela plantação de cacau. E de repente, começar a sentir as dores do parto. Desesperada, a mocinha pede. Du, me ajuda! Tá doendo demais! Socorro! Tá doendo! Du diz. Para de frescura, Teca! Vamos embora daqui! Para! Teca insiste. Não é frescura nenhuma! Tá doendo demais! Por favor, chama a buba! Acho que vai nascer! Eu não aguento andar mais! Chama a buba! Du diz. Tá bom, espera aí que eu vou chamar. Teca se senta no meio da plantação e continua gritando de dor enquanto Du sai correndo. Poucos instantes se passam até que o rapaz aparece ofegante na fazenda de José Inocêncio. Buba repara no jeito dele e pergunta. O que aconteceu, Du? Onde é que tá a Teca? O rapaz responde. Não aconteceu nada. A Teca tá bem. Tá lá na plantação. Disse que precisava tomar um ar e queria ficar sozinha. Du sai andando. Buba fica desconfiada do jeito dele e Pitoco observa tudo. O garoto também estranha o jeito do amigo. Procura José Inocêncio e fala. Eu preciso conversar com o senhor. É sobre o Du. Acho que ele pode tá tramando alguma coisa. José Inocêncio se interessa e pergunta. Como é que é? Explica isso direito. Pitoco confere que não tem ninguém por perto e responde. O Du tá muito diferente desde que ele apareceu outra vez. Eu conheço ele e sei quando ele tá planejando algo. Eu acho melhor o senhor ficar de olho nele. José Inocêncio diz. Tudo bem. Eu agradeço você ter me avisado. Aliás, queria te falar uma coisa. Eu não sei porquê. Mas eu gosto muito do C. Morena aparece bem na hora e diz. Eu sinto a mesma coisa. Esse menino é especial por demais. Não sei o que é, Pitoco. Mas o C me traz uma felicidade enorme. Pitoco diz que também sente algo forte por Morena. E enquanto isso, Teca aparece sozinha na mata e desesperada. Com dor, a mocinha grita. Socorro! Alguém me ajuda! Tá doendo demais! O meu filho vai nascer! Socorro! Alguém me ajuda! Me ajuda! Onde será que tá a buba? Essa hora, o Du já tinha que ter avisado ela. Tá doendo demais! Onde será que ele tá? Enquanto Teca continua com dor, Du aparece na fazenda de José Inocêncio ao lado de Neno e de Pitoco. José Inocêncio aparece, olha para Du e avisa. Eu quero bater um particular com o C agora mesmo. Vamos! Du estranha, encara os seus amigos e não responde nada. Os dois saem juntos para conversar em outro canto. E Pitoco questiona consigo mesmo. O que será que ele vai falar para o Du? Será que tem alguma coisa a ver com a minha desconfiança? Momentos se passam, até que a conversa dos dois acabam. Du aparece, encara Pitoco de longe, com raiva do amigo e sussurra. Isso não vai ficar assim. José Inocêncio aparece na sala de casa, pega a garrafa com o amigo dentro e pergunta. O que será que o C quer me dizer, hein? O que tem esse garoto, o Du? José Inocêncio aproveita o momento em que Du não está por perto e decide mexer nas coisas dele. O fazendeiro passa um tempo vasculhando os pertences do rapaz. Fuça em uma das bolsas dele, até que de repente, trava ao encontrar algo. O fazendeiro toma um susto enorme, arregala os olhos e diz... José Inocêncio fica apasmo com o que encontrou. E enquanto isso, Teca continua perdida no meio dos pés de Cacau, com muita dor e preocupada com o filho que está prestes a nascer. Teca continua gritando por um tempo, mas ninguém aparece e ela diz... De repente, ninguém mais e ninguém menos do que Maria Santa aparece. Teca sente uma paz enorme, olha para a moça e diz... Eu preciso de ajuda, o meu filho vai nascer. Está doendo demais, preciso de ajuda. Maria Santa se aproxima mais ainda e diz... Eu estou aqui com o C, Teca. Eu vou lhe ajudar. Seu filho vai nascer. Mas o C precisa de estar preparada para o que vem junto com ele. Teca se assusta mais ainda e pergunta... Está preparada? Preparada para o que? Tem alguma coisa com o meu filho? Fala para mim, por favor. Maria Santa responde... Você precisa estar preparada para ver o que virá junto com o seu filho. Teca continua desesperada. E enquanto isso, José Inocêncio vai atrás de José Bento e avisa... Eu tenho um serviço para o C e precisa ser feito o quanto antes. Bento diz... Claro, o senhor pode contar comigo. José Inocêncio entrega a identidade de Du para ele e diz... Esse daqui é o documento daquele amigo da Teca. O tal Dudu. Bento pega o documento e pergunta... E o que o painho quer que eu faça com isso? José Inocêncio responde... Preciso que o C faça uma pesquisa... Para descobrir tudo sobre esse sujeito. Qualquer coisa. Inclusive coisa que ele tenha feito no passado. Bento não perde tempo e fala... Pode deixar, meu pai. Vou procurar agora mesmo. Enquanto Bento inicia as buscas... Du vai atrás de Pitoco... E o encontra sozinho... E questiona... O que você falou de mim para aquele velhinho? Ele me chamou para conversar e ficou me enchendo de perguntas. Você falou alguma coisa. Não falou? Assustado com o jeito dele... Assustado com o jeito dele... Pitoco responde... Eu não falei nada. Eu juro que eu não falei nada. Du avisa... Eu sei muito bem que você falou alguma coisa. Isso não vai ficar assim. Sabe o que eu faço com o X9? Eu acabo com eles... E vou acabar com você também. Pitoco percebe que Du não está para a brincadeira. E com medo... Sai correndo o mais rápido que pode para fugir. Du também não perde tempo... E sai correndo atrás de Pitoco... Enquanto grita... Não adianta correr... Não adianta correr... Não adianta... Você não vai escapar... Eu vou acabar com você, Pitoco... Vou acabar com você... Tá me ouvindo? Pitoco continua correndo enquanto fala... Não pode ser... Não pode ser... Não... Pitoco dá o máximo de si para correr... Até que perde Du de vista... Mas acaba indo parar em frente ao túmulo do filho de Morena. O garoto para de correr na mesma hora... Arregala os olhos... E tem uma sensação muito forte. Pitoco se arrepia dos pés à cabeça... E começa a ter uma visão do passado... Do exato momento em que Morena perdeu o seu filho. Morena aparece no túmulo de seu filho bem na hora. Vê Pitoco lá... E também sente uma coisa muito forte. O garoto olha para a mulher... Começa a chorar... E fala... Eu vi tudo... Era eu... Era eu que você perdeu... Eu sou ele... Ele sou eu... Morena arregala os olhos mais ainda... Se aproxima de Pitoco... E começa a chorar... Enquanto fala... É você... Meu filho... Meu filho voltou... Você voltou, meu filho... É você... Meu filho voltou... Morena abraça Pitoco com força... E chora como jamais chorou antes... Enquanto fala... Meu pai eterno... Como eu sonhei com esse dia... Meu Deus do céu... Como eu sonhei com o dia em que teria o meu filho nos braços... E abraçaria ele... Meu Pitoco... O meu filho... Meu menino, você voltou... É você... Meu filho... Pitoco também chora... E fala... É por isso que eu sentia uma coisa muito forte... Quando a senhora aparecia... A senhora é a minha mãe... Eu sempre quis ter uma mãe... Sempre... Minha mãe... Enquanto os dois choram juntos... José Bento procura o seu pai... E avisa... Eu encontrei as informações que o senhor precisava sobre o Du... Foi rápido... Uma pesquisa na internet me mostrou quem ele é de verdade... Tá aqui o segredo dele... José Bento mostra ao seu pai o que descobriu sobre Du... O fazendeiro fica de queixo caído com o segredo do garoto... E pasmo... Diz... Meu pai amado... Isso daqui é muito pior do que eu imaginava... Muito pior... Meu Deus... Eu pensava que podia ser uma coisa ruim... Mas é bem pior... Bento questiona... O que o senhor tá pensando em fazer, meu pai? Você precisa tomar uma atitude rápida... Em relação a esse garoto... Zé Inocêncio manda... Vai chamar ele agora mesmo... Diz pra esse tal de Du que eu tô esperando por ele... Manda ele vir agora... E traz o Damião junto... José Bento vai fazer o que o seu pai mandou... E corre atrás de Du... Antes de continuar... Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela... E responda qual nome você colocaria no filho da Teca... Enquanto isso... Maria Santa aparece entregando um bebê para Teca... E diz... Está aqui o seu filho... Você pode voltar para casa... Emocionada... Teca chora e fala... Eu nem sei como te agradecer por isso... Eu não sei o que teria sido de mim e do meu filho se não fosse você, Maria Santa... Você salvou a nossa vida... Muito obrigada... Teca olha para o seu bebê embrulhado em um pano... E Maria Santa avisa... Não desenrola o seu filho... Enquanto não chegar em casa... Tem algo que todos precisam ver... Teca fica mais preocupada ainda... E enquanto isso... Du encontra José Inocêncio e toda a família na sala... O fazendeiro o encara... E avisa... Eu estava desconfiado do C... E resolvi investigar... Até que eu descobri toda a verdade... Eu sei que o C deu um fim em um fazendeiro aqui da região... E provavelmente eu seria a sua próxima vítima... Quando o fazendeiro fala aquilo... Todos ficam chocados... Du percebe que foi desmascarado... Vê que não tem mais como mentir... E diz... Se o C quer saber... É isso mesmo... José Inocêncio avisa... Por aqui o C não coloca os seus pés nunca mais... Damião... Tira esse sujeito da minha frente... Agora mesmo... Damião não perde tempo... E diz... O patrão pode deixar que eu faço isso com gosto... Du nem consegue fazer nada... E é expulso da fazenda por Damião... Logo depois... Teca chega em casa com o bebê enrolado nos panos... E todos se surpreendem... Pasmo... José Inocêncio questiona... Nasceu? Mas como é possível uma coisa dessas? Buba diz... Você devia ter mandado me chamar Teca... Inácia diz... Eu sinto que Teca estava em boa companhia... Teca revela... Ela me ajudou... A Maria Santa apareceu e fez o meu parto... Ela esteve comigo o tempo todo... José Inocêncio fica incrédulo... E todos se aproximam para ver a criança... Teca tira o pano de seu filho... E todos se assustam... Ao perceberem que nasceu menino e menina... Buba e Augusto vão procurar um especialista no assunto... E o diagnóstico será dado... A recomendação é que Teca coloque um nome neutro na criança... Teca diz... O nome vai ser Cacau... É assim que eu quero que chame... Cacau... Já o filho da Sandra... Acontecerá algo ainda mais surpreendente... Quando a criança nascer... Todos vão ficar impressionados por um outro detalhe... A continuação dessa história vai aparecer na tela... Clique no vídeo para assistir... Inscreva-se no canal... E clique no botão de gostei... Assim o YouTube sempre te envia... Os vídeos da novela...